O que é o curso temático? Boa noite. A Escola Nacional de Formação inicia mais um curso temático no dia de hoje. É importante falar que nós chamamos de curso temático porque ele realmente é um curso montado para que militantes e filiados possam reproduzir isso em seus locais. Portanto, nós teremos agora uma transmissão ao vivo com uma convidada para o tema de hoje, mas nós também temos, vamos colocar na página da Escola Nacional de Formação, nós vamos colocar um roteiro para que tenha essa discussão, nós vamos colocar o texto enviado sobre o tema, nós vamos dar orientações para como conduzir um tema, que nesse caso hoje é questão da situação agrária no Brasil, mas esse tema deve ser reunir pessoas, fazer discussões, ter orientações para como fazer isso e ampliar cada vez mais essa possibilidade de formação continuada, que é um objetivo da Escola Nacional de Formação. Nós já tivemos outros cursos temáticos que podem ser acessados na nossa página, com todas essas ferramentas para que possam ser reunidas as pessoas, conversado e debatido. Nós já temos o curso sobre o desmonte da Previdência, a questão da reforma trabalhista, a geopolítica do petróleo, a constituição dos meios de comunicação no Brasil e a agenda de luta pela democratização da mídia. Hoje é a situação atual da reforma agrária e o próximo será a superação da fome no Brasil e o retrocesso no pós-golpe. O curso de hoje, a questão da situação agrária no Brasil, ele é extremamente importante, porque é um tema que é considerado causa e consequência das grandes questões políticas, econômicas, ambientais e sociais no país. E o fio inicial desse tema está lá, desde 1534, na constituição das capitanias hereditárias, até os dias de hoje, e hoje mesmo. Porque se você olha para o Congresso Nacional, existe dessa, na representação dessa elite brasileira, 200 representantes dos ruralistas, portanto, questão agrária é uma questão de fundo. E não interessa só aos do campo, interessa a todos, porque para entender hoje qual a situação que nós estamos e qual é o tamanho do caminho que nós ainda temos que percorrer, é importantíssimo saber exatamente como é que isso se coloca na história econômica do Brasil e na história política. Para falar sobre isso, nós temos, nós convidamos a Adriana Menoguchi, que é da Comissão Agrária do PT, e tínhamos também mais uma convidada, a Elisângela Araújo, que é da CUT e da FETRAF. Infelizmente, a Elisângela não pôde vir hoje, mas certamente nós vamos ainda ter a contribuição dela. Para fazer essa exposição, a Adriana vai usar 15 a 20 minutos e depois estará disponível a possibilidade de perguntas também pelo próprio Facebook. E aí nós conduziremos as perguntas, ela vai responder e a gente pode fazer um diálogo possível sobre essa questão e a possibilidade de cada vez mais se entender de uma forma mais ampla essa questão tão complexa e tão enraizada no Brasil. Então, eu vou passar a palavra para a Adriana e ela vai se apresentar também. Boa noite, Regina. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Adriana Marguti, eu sou engenheira florestal, me formei em Nezauk, aqui em Piracicaba, pela Universidade de São Paulo, e sou mestre em Ciências Florestais pela UNB. Faço parte do Coletivo Agrário Nacional do Partido dos Trabalhadores e agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade em nome do coletivo, inclusive, porque para a gente é uma possibilidade de trazer o nosso tema para toda a militância do Partido dos Trabalhadores e para todos os simpatizantes do tema também. Pedir desculpa por alguma falha, porque é um tema muito abrangente e a gente não domina tudo. Então, vamos lá. Pode começar? Então, como a Regina apresentou, a questão agrária no Brasil, ela remonta da época do Brasil Colônia ainda. Então, o Brasil Colônia foi dividido em capitanias hereditárias, e essas capitanias hereditárias deram início ao ciclo de produção agrícola. Então, vamos entender primeiro a diferença entre agrícola e agrário. Agrícola é o que se produz sobre a terra. Agrário é a divisão do território brasileiro. Então, no Brasil, a gente vem da época das capitanias hereditárias até hoje em dia. A economia brasileira se sustenta sob um modelo que é um modelo de grandes propriedades rurais, com exploração excessiva da mão de obra e atuação do capital estrangeiro. Então, quando a gente vai lembrar do Brasil Colônia, qual era o capital que existia no país? Qual foi o fluxo de dinheiro que entrou no país para a produção, primeiro, do ciclo do pau-brasil, depois a gente teve diversos outros períodos de exploração da terra e produção de commodities, que foram os períodos da cana-de-açúcar, depois a gente teve o período, inclusive, já com uma modernização, mais ainda também a produção de commodities, que é o período da produção cafeeira no Brasil, até a gente chegar ao que a gente tem hoje, que é a superprodução de grãos. E, muitas vezes, esses grãos não são voltados à alimentação, mas eles são voltados à fabricação de ração para alimentação animal. de uma outra forma de produção também exploratória da terra e da mão de obra, que é a pecuária extensiva. Inclusive, com situações de pecuária que levam à devastação, um dos grandes motivos que a gente tem de devastação das florestas brasileiras é a produção agropecuária, não apenas da soja, mas também, na Amazônia, em grande medida, da produção de pecuária extensiva. Então, a gente vem com esse modelo que se arrasta desde a época do Brasil Colônia, chegando à atualidade. O que significa, sob o ponto de vista político e econômico. Então, política e economicamente, a dominação brasileira, ela sempre aconteceu pelo meio das oligarquias rurais. Então, como a Regina citou, diversas famílias, que são as famílias consideradas as famílias dominantes do poder rural no Brasil, elas ainda estão presentes no Congresso Nacional. A bancada ruralista, hoje em dia, ela representa mais de 25% do total de deputados federais que a gente tem no Congresso Nacional. O reflexo disso é que eles aprovam tudo o que eles quiserem no Congresso Nacional. Então, a gente tem um país que é um país com grandes propriedades, 76% das propriedades brasileiras são consideradas grandes propriedades, e isso não é apenas o tamanho da propriedade, mas sim o modelo de produção e de organização da sociedade brasileira, Regina. Então, esse modelo de produção, até hoje, significa o quê? Significa a exclusão da população do campo. Essa população do campo, historicamente excluída, ela só teve uma situação de emancipação social a partir da redemocratização do país. Então, quando a gente tem a Constituição de 1988, a gente tem diversos direitos assegurados pela Constituição brasileira. Quando a gente vai pensar na divisão do país, quando a gente vai pensar no que significa o agrário brasileiro, a gente não pode esquecer a luta de todos os povos das águas, dos povos das florestas. Então, quando a gente fala povos das florestas, nós temos todos os povos e comunidades tradicionais que vivem no território brasileiro. Não vamos esquecer que o Brasil é o país que tem o maior floresta do planeta Terra, que tem um território praticamente continental, e nesse território continental existe a maior proporção da maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica, cheia de riquezas, de riquezas madeireiras, de riquezas minerais. Então, o ataque da oligarquia rural sobre a população brasileira, não se dá apenas na produção agropecuária, mas em todos os aspectos da ocupação do território no nosso país. Então, quando a gente vê agora, recentemente, essa questão da renca que houve na região amazônica, está diretamente relacionada com a situação agrária do país, porque são áreas que foram imobilizadas, inclusive na época da ditadura militar, para que não houvesse a ocupação agropecuária. E o governo golpista quer liberar essas áreas para que essas áreas sejam exploradas. Com o apoio de quem? Com o apoio, obviamente, da bancada ruralista. A bancada ruralista incide não apenas na organização da produção, mas na organização legislativa do país e do judiciário também. Então, um exemplo que a gente tem, quantos mortos do campo ilustres nós tivemos no país nos últimos 20, 30 anos? Essas pessoas, os responsáveis por esses assassinatos, eles muitas vezes, na maior parte das vezes, eles estão soltos ainda. Enquanto que os nossos camponeses, por qualquer questão, as nossas lideranças dos movimentos sociais, principalmente agora, nesse período do Brasil do golpe, eles vão para a cadeia por qualquer coisa. Então, a gente tem exemplos, que são exemplos como, por exemplo, um professor ligado ao MST, o professor Oswaldo, que foi retirado de dentro da sala de aula, acusado de incitar a violência, de organizar os alunos para que eles ocupem terras. O que, na realidade, é uma grande fantasia. Ele apenas estava apresentando, apresenta para esses alunos quais são os seus direitos. Então, isso é um exemplo que a gente traz da opressão no campo. Então, essa relação da organização agrária no Brasil, ela tem um reflexo muito grande na política, na economia e na organização social do nosso país. Então, é um país de grandes propriedades, é um país que tem uma produção alicerçada no capital estrangeiro, no direcionamento que o capital estrangeiro apresenta para os nossos produtores. E isso, na atualidade, representa um grande envenenamento da população brasileira. Porque esse modo de produção, ele é um modo de produção que se utiliza de insumos, que são insumos banidos de diversos países da Europa, por exemplo. Então, existem diversos produtos que não são mais utilizados para a produção agropecuária em países considerados países do primeiro mundo, que são utilizados sem o menor critério aqui no Brasil. Então, a gente tem o agrário, falar do agrário não significa falar apenas da divisão das terras, mas significa falar também do embate entre dois modelos de organização social e organização política. Então, a gente estava falando da Constituição no caminhar de 88 para cá, por mais que a gente não tenha alterado significativamente a disposição de terras no país, não houve uma reversão com os nossos programas de reforma agrária, por exemplo, entre as menores e as maiores propriedades. Não houve uma distribuição de terras como se esperava, como é necessário. mas houve, sim, a gente não pode analisar esses números friamente, não pode olhar o índice de Gini do país, que é o índice que apresenta, é o índice matemático que apresenta a condição de concentração de terra no país, esse número não pode ser analisado friamente, porque você não conseguiu reverter essa situação de concentração de terras no país, mas as nossas políticas públicas elas levaram dignidade às pessoas do campo, elas levaram à possibilidade de emancipação social dessa população, de crescimento da consciência política para a organização para a luta. Então, um exemplo que a gente traz sobre isso é a organização das mulheres rurais. As mulheres rurais, atualmente, elas são protagonistas no campo com relação à prática da agroecologia. Então, nós temos um modelo de produção que é um modelo agroecológico, que é um modelo includente, que é um modelo que trata a sociedade não apenas como um repositório de... um consumidor de produtos energéticos, porque a comida que é produzida pelo agronegócio na verdade é apenas um fornecedor de energia, o MST mesmo diz, aquilo ali não é comida de verdade. Comida de verdade é comida saudável, é comida produzida respeitando as diferenças no campo, é a comida que preza, é a forma de produção de alimento que preza pela dignidade da trabalhadora, do trabalhador rural. Então, isso, a emancipação das mulheres rurais, a organização das mulheres rurais no Brasil, é um grande diferencial que se tem hoje em dia. Porque, se a gente pega as mulheres rurais num período de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, por mais que nós já tivéssemos a estruturação dos movimentos sociais para a luta no campo, para a conquista do território, para a conquista das terras, as mulheres não faziam parte com o protagonismo dentro desse cenário. E, atualmente, nós temos esse protagonismo das mulheres. Uma outra questão que nós também temos que tratar é o respeito pelos povos e comunidades tradicionais. Então, se você for observar o Brasil da década de 70, qual era a quantidade de terras indígenas que nós tínhamos de fato homologadas no país. Então, hoje, a gente tem uma quantidade de terras indígenas que passa, eu não lembro exatamente o número, me permite fazer uma consulta, mas eu acho que passa 119 milhões de hectares a quantidade de terras indígenas que são homologadas no país. Aqui, são 117 milhões de hectares e as áreas de reservas extrativistas são 5 milhões de hectares. Isso deve ser considerado quando se analisa a estrutura agrária do país. Então, a gente tem os nossos projetos de assentamento, a gente tem as terras indígenas, a gente tem diversas áreas coletivas de povos e comunidades tradicionais, como as áreas quilombolas. Então, tudo isso deve ser analisado no cenário de construção da democratização do agrário brasileiro. Então, a gente tem, com áreas de assentamentos de reforma agrária, 88 milhões de hectares foram destinados à reforma agrária. É insuficiente ainda. Obviamente que a demanda é muito maior. A organização social, a organização para a luta do acesso à terra é primordial para, de fato, o desenvolvimento igualitário desse país. Porque, hoje, há luta pela terra, há luta por uma redemocratização do acesso à terra no país. Por que eu falo de redemocratização? Porque, no período do golpe, eles simplesmente extinguiram todas as nossas políticas públicas. Não apenas extinguiram as políticas públicas, se houvesse um golpista aqui debatendo com a gente, ele ia dizer que não, que eles não extinguiram. Mas eles acabaram com o orçamento. Não tem como as políticas públicas se manterem nesse momento. Então, elas estão fadadas, de fato, à extinção. Quando a gente olha esse cenário, você vê realmente que o campo brasileiro, e aliado aos ataques que estão acontecendo no campo do legislativo e no judiciário, você vê que o rural brasileiro, ele vive agora o caos. 2017 é o ano de maior violência no campo desde o final da década de 80, quando o senador Ronaldo Caiado, ele era o presidente da UDR. Então, um exemplo que eu trago é, quando houve o massacre de Eldorado Carajás, foi criado, três anos depois, ainda no governo Fernando Henrique, o Ministério da Reforma Agrária, o que se transformou no nosso MDA. Porque houve toda uma comoção da sociedade brasileira, houve toda uma comoção nacional e internacional, que levou com que mesmo um governo liberal criasse, dentro da estrutura do Estado brasileiro, um espaço institucional para a defesa da reforma agrária. atualmente, nós tivemos, nesse ano de 2017, nós tivemos mais de um massacre equivalente ao que foi o massacre de Eldorado Carajás. E você não vê a sociedade falar sobre isso. Você não vê as pessoas têm uma comoção momentânea, e, na verdade, muito dos setores da sociedade que conseguem ter uma relação com essas notícias, que se sensibilizam para esses fatos, mas você não vê na esfera institucional do Estado brasileiro, nenhum tipo de providência para que isso não ocorra mais. Então, é muito sério, porque nós vemos num processo que é um processo de extinção da democracia no campo, poderia dizer. O nosso povo está morrendo massacrado. e isso tem uma relação direta, na verdade, isso é a consequência da falta de respeito pela população brasileira, isso é o retorno no campo brasileiro da mão de ferro da oligarquia rural. Todas as nossas áreas que foram áreas conquistadas pela luta dos movimentos sociais, elas estão sofrendo ataques do setor dos ruralistas. E isso sem nenhum tipo de punição. Sem nenhum tipo de punição. No Estado do Pará, está se matando de prefeito a comunitário, a liderança de movimento social, parlamentares, todas as pessoas que defendem a justiça no campo, elas não duram muito por ali, não. É uma situação que é uma situação muito complicada. E hoje não tem para quem correr. É uma coisa horrível, é desesperador. Porque, vamos colocar um exemplo aí na cidade de Marabá, recentemente, teve um ataque a um acampamento do movimento sem terra, do MST, que foi ordenado pela oligarquia rural local com a bênção, de certa forma, dos dirigentes do Estado, que são do PSDB, lá do Pará. O Pará, ele possui dez andares de escritura em cartório para cada andar de terra no chão. Isso significa o agrário brasileiro antigo, isso significa, isso é a cara, a grilagem de terra no Pará é a cara do que era o Brasil antes da redemocratização e, infelizmente, é a cara dos rincões do Brasil nesse momento do golpe, que é o avanço contra o acesso aos territórios, é o avanço dos golpistas, dos ruralistas, sobre as populações que necessitam dessa terra para produzir o seu próprio sustento. Então, a gente está vivendo uma situação muito ruim, a gente está vivendo uma situação muito dificultosa, porque, num Estado como esse, por exemplo, que tem um governo, que é um governo ligado aos golpistas, para quem essa população vai reclamar? A Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional tem recebido cada denúncia e tem sido a única ponte institucional, de fato, para quem essas populações podem recorrer. então, esses ataques, eles acontecem, matam diversas pessoas, matam diversos comunitários, lideranças, criminalizam, e nada, de fato, o governo golpista, ele faz, não toma nenhuma providência para que isso pare de acontecer, ou para que as pessoas responsáveis por esse tipo de violência, que elas sejam penalizadas por isso. Então, a gente está falando isso para mostrar que o quê? Que a situação da divisão de terras no Brasil, ela não é apenas uma questão matemática, não é uma questão de acesso a dinheiro, de acesso a terra, ela é uma questão de poder no país. Então, infelizmente, o nosso país, ele vive esse cenário, agora, que é muito, tem sido muito triste, muito difícil para a organização social. o Brasil, a gente tem mais de 15, 20 movimentos sociais de luta pela terra e luta por territórios. Então, um dos movimentos sociais mais antigos é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, que é a CONTAG, a gente tem também o MST, tem a FETRAF, que transformou a federação numa confederação, que é a COTRAF, tem os movimentos, que são os movimentos de povos e comunidades tradicionais das águas, que é a CONFREM, que é responsável pela organização das populações que vivem nas RESEX Marinhas, tem o CNS, que é o Conselho Nacional dos Extrativistas, que organiza os extrativistas do norte do país. O que são os extrativistas? Os extrativistas, eles são também agricultoras e agricultores familiares, mas que vivem da produção florestal, da produção de produtos florestais, prioritariamente, produtos florestais não madeireiros. Então, são seringueiros, são castanheiros, são catadoras de coco babassu, toda a população do campo que trabalha com o extrativismo, que não é apenas a produção de grãos, que não é a produção agropecuária de cultivares anuais. O que são cultivares anuais? São plantas que a gente planta e em um ano a gente colhe. Eu não sei se fica fácil de entender para quem não é da área exatamente. Então, são os extrativistas. É uma grande quantidade de povos que são povos excluídos historicamente. São pessoas que nunca tiveram acesso a direitos, são pessoas que nunca tiveram acesso a recursos para a sua produção, que não tinham acesso a moradia, entre outras situações. Esse pessoal, em 2006, passou a ser reconhecido pela lei da agricultura familiar. Então, de repente, de uma hora para a outra, esse pessoal passa, de uma hora para a outra, não. Peço perdão aos companheiros. Fruto de muita luta, fruto de muito embate, em 2006, nós conseguimos a lei da agricultura familiar. primeiro, o governo Lula, ainda, a lei da agricultura familiar, ela reconhece como categoria todos os povos e comunidades tradicionais existentes no Brasil, que fazem, junto com os camponeses, o que é toda a população brasileira que representa esses 24% diária versus os 76% dos ruralistas no Brasil. também é público da agricultura familiar, os indígenas, os quilombolas. Então, esse pessoal passou a ter direito a diversas políticas públicas que foram estruturantes para a sua vida, desde políticas públicas de acesso para a sua vida. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto